E tem um fato curioso, hein? Desde a noite de ontem, o Brasil está sob comando de Geraldo Alckmin. É a primeira vez que o vice-presidente-ministro do Desenvolvimento, da Indústria, Comércio e Serviços assume o Palácio do Planalto. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva iniciou hoje a participação na sétima cúpula da comunidade de estados latino-americanos e caribenhos. O encontro que teria o presidente da Venezuela, Nicolas Maduro, foi cancelado. Há expectativa de que Lula também tenha um encontro com Miguel Dias Canel, chefe do regime cubano, mas ainda não há essa confirmação. Já confirmados na agenda do presidente Lula, encontros com o presidente argentino Alberto Fernandes e outros líderes do continente, além de uma visita ao Uruguai na sequência da participação dessa cúpula. Lula confirmou que o BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, vai financiar obras de gasoduto argentino. Até o momento, Brasil e Argentina ainda não chegaram a um consenso sobre um dos temas do encontro, a criação de uma moeda única para os dois países. A nossa produção separou um trecho específico do discurso do presidente Lula para que a gente possa acompanhar agora. O que nós estamos tentando trabalhar agora é que os nossos ministros da Hacienda, o que queremos trabalhar agora é que nossos ministros da Hacienda, cada um com sua equipe econômica, cada um com sua equipe, possam nos fazer uma proposta, possam nos fazer uma proposta, de comercio exterior e de transações entre os dois países, de comercio exterior e transações entre os dois países, que seja feita em uma moeda comum, que se faça em uma moeda comum, a ser construída com muito debate e com muitas reuniões. Se dependesse de mim, a gente teria comercio exterior, sempre nas moedas dos outros países, para que a gente não precise ficar dependendo do dólar. Para que não estemos dependendo do dólar. Por que não tentar criar uma moeda comum entre os países do Mercosul? Por que não tentar criar uma moeda comum entre os países do BRICS? Como se tentou a ser com o país do BRICS? E eu acho que com o tempo isso vai acontecer. Queremos que isso vá suceder. E eu acho que é necessário que aconteça. Está aí a fala do presidente Lula, hoje na Argentina, ao lado do presidente argentino Alberto Fernandes. Deixa eu dar meu boa tarde aqui ao nosso time. Fábio Piperno, já vejo por aqui. Jorge Serrão, Cristiano Vilela. Senhores, ótima tarde. A gente tem muito o que conversar hoje. A gente vai falar sobre essa questão da moeda única. Mas antes, eu até queria compartilhar isso com vocês. Estava vendo algumas notícias do passado e encontrei uma que me chamou bastante atenção. e eu queria muito um comentário de vocês sobre essa história toda de lá para cá. A notícia é do dia 26 de março de 2019, com o título Geraldo Alckmin fará parte do programa de Rony Von na TV Gazeta. Ele era o indicado dentro desse programa para dar dicas sobre saúde e práticas saudáveis, Piperno. Então, nós estamos falando de 2019. No dia 23 de janeiro de 2023, Geraldo Alckmin é o presidente da República. Paulo Matias, boa tarde. Um abraço aos colegas, à nossa audiência. Nada como uma eleição após a outra. Geraldo Alckmin também, ele perdeu, ele foi derrotado na eleição para prefeito de São Paulo em 2008, ainda no primeiro turno. E naquele momento, se imaginava, então, o ocaso da carreira política dele. E eis que, ele foi meio que socorrido por José Serra, que ele escalou lá para uma secretaria. E vejam, naquele momento, os dois tinham acabado de viver uma situação muito conflituosa, porque Serra claramente apoiou o Kassab, Gilberto Kassab, para eleição à prefeitura de São Paulo, escanteando aí o seu companheiro de partido, né, no Ninho Tucano. Aí, rapidamente, fizeram as pazes, e Alckmin foi, então, deslocado lá para uma secretaria de Estado e, no ano seguinte, voltou a se eleger governador. Então, aquela foi a primeira ressurreição do Geraldo Alckmin. E agora, acontece uma outra, ainda mais notável, três, quatro anos após, então, essa breve escala, inclusive, pelo programa do Rolivon, que você citou aí, né? Você vê como que a política é, né? A política, às vezes, tem o condão aí de resgatar náufragos aí, náufragos políticos, né? E guindá-los aí, alçá-los aí a posições de destaque, como é o caso de Geraldo Alckmin. Então, hoje, a gente tem um país cujo presidente ficou preso 580 dias e um vice-presidente, que até outro dia, então, era uma das atrações do programa do Rolivon, porque ele não tinha outro emprego. O Serrão, na política, o mundo gira ou capota? É, saudações, meus amigos, meus amados haters, na grande obra de Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, o defunto vivo, ele tinha uma frase muito boa, né? Que vale para a política. Não está morto quem peleja. Então, quem continua na luta, quem continua no jogo, nunca morre. Esse foi o caso do Alckmin. E essa foi a mais inesperada mesmo da política brasileira dos últimos tempos, que o Alckmin conseguisse ser vice do Lula, que conseguisse se eleger com Lula, e que conseguisse chegar até a presidência da República, como ele já chegou até agora, antes do tempo. Não teve golpe. Não teve problema nenhum. Lula não passou mal. Lula não ficou doente. Lula não morreu. Todos os casos previstos lá no artigo 79 da Constituição, para que o presidente fosse substituído, não foram atendidos. Aliás, vamos falar sério, né? Que palhaçada. O Brasil deveria acabar com essa história idiota do presidente da República dar um pulinho ali no país do lado e ter que ser substituído pelo vice. Isso não tem outro nome, a não ser uma palhaçada. Isso é um troço que não tem, é absolutamente anacrônico. Hoje, no mundo interligado, tecnologicamente ligado, mundo digital, com assinatura digital, com avião mais rápido, e com internet, não tem razão de ser do presidente eleito deixar de ser temporariamente o presidente da República, só porque fez uma viagem ao exterior. O presidente dos Estados Unidos, lá com eles, não acontece esse tipo de bobagem que acontece por aqui. Seria muito bom que a gente pudesse rever esse princípio. Até porque, se você for ver a base constitucional dele, sequer ele tem, tá? Isso aí parece usos e costumes. O artigo 79 da Constituição só fala em afastamento por morte, por impeachment, ou por doença, ou algum outro motivo. Não porque o cara vai viajar ali ao lado. Então, o Brasil tem que repensar muita coisa. Agora, a chegada do Alckmin à presidência, acende o sinal de alerta, né? Tem muito petista que ficou até preocupado, né? Tomara que isso não aconteça de verdade, por nenhum motivo elencado. Mas, pode contar, Alckmin está sempre preparado para tudo. E, ontem foi bacana, uma ventania danada, Lula e a Janja passando, quase passando a faixa simbolicamente, para o Geraldo e a Dona Lula. Foi uma cena bacana, uma cena da civilidade, mas algo que é totalmente dispensável. O Brasil tem que mudar essa regra, porque ela é inútil. Vilaela, como é que você enxerga essa ascensão do Alckmin? Olha, boa tarde, Paulo Matias, Serrão, Piperno e todos que acompanham o 3 em 1 aqui na Jovem Pan. Antes de fazer um comentário sobre o Alckmin, Paulo, eu gostaria só de fazer um complemento na análise que o Serrão fez, muito interessante, onde existe um caso ainda mais anacrônico, Serrão, que é aquele período, no finalzinho do mandato ali, no período eleitoral, onde o presidente do Senado e o presidente da Câmara, muitas vezes candidatos, acabam não podendo assumir. Então fica naquela situação, um tendo que arrumar uma viagem para um lugar, outro tendo que arrumar uma viagem para outro lugar, só para não assumir o cargo. Realmente é uma época, é uma regra do tempo da carochinha e que não justifica mais absolutamente nada. Agora, Paulo, com relação ao vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, Geraldo Alckmin, ele é acupunturista, ele tem muitas leituras sobre a sabedoria oriental e ele tem uma característica muito marcante, que é a paciência. Então você vê que Geraldo Alckmin já teve episódios de ser vice, depois de ter assumido, ele é um político que mantém sempre a calma, mantém sempre uma forma de trabalhar e talvez seja por isso que ele consegue estar dentro de um governo, dentro de um campo político, que claramente é totalmente diferente daquilo que ele pensa, daquilo que ele acredita. Mas talvez seja porque ele tem claro que ele tem um projeto, um projeto de vida, um projeto de futuro e que talvez ele precise passar por esse momento de grande divergência, mas de uma forma austera, sem perder a boa imagem, a polidez que o caracteriza. Agora, que por dentro ele está desconfortável, isso não tenho a menor dúvida, viu? Agora, já que o Cristiano citou essa questão de projeto, Piper, vamos falar um pouquinho dessa viagem de Lula para a Argentina, porque ela tem sido muito repercutida por algumas falas dele em relação tanto à Venezuela quanto Cuba, mas principalmente essa história de uma moeda nova, né? Como é que você interpreta tudo isso que ocorreu hoje? Veja, eu vi ali algumas críticas, alguns comentários um pouco assodados em relação a isso. É um projeto. Não é que isso vai ser implantado amanhã ou ainda durante o governo Lula. Então, há grupos dos dois lados conversando sobre isso. Segundo, seria uma moeda exatamente para circular, para financiar transações. Então, não é uma moeda que a gente usaria para comprar o pãozinho na padaria, mas sim para os interessados importarem ou, enfim, venderem trigo. Diferente. É um outro conceito. O Brasil manteria o real, a Argentina o peso. Agora vejam. Ah, esse negócio é complicado. Não é algo que se resolva rapidamente. A União, os países da Europa, lá atrás, em 1951, lançaram o SECA, a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, Alemanha, França, Itália, Holanda, Bélgica e Luxemburgo. Foram os países signatários desse tratado que mais tarde se tornaria, lá em 1957, o Tratado de Roma. Isso foi evoluindo até se chegar ao euro, 50 anos depois. 50 anos depois. Então, é claro que esse projeto, que inclusive era um projeto lá atrás, defendido até pelo Paulo Guedes, foi inclusive tema aí de um texto que o Haddad escreveu algum tempo atrás também em defesa. Ele existe, ele não é um absurdo. É óbvio que o absurdo seria a implantação agora com as duas economias se comportando de forma tão assimétrica. De um lado, um país com inflação anual de 100% e do outro, um parceiro que tem inflação de 5%. Então, é óbvio que não daria. mas não há nada que impeça os dois países de iniciarem essas negociações, esses estudos e tratativas agora, até porque é evidente que a gente imagina que em algum momento a Argentina, principalmente, vai ter a sua economia numa situação melhor. Então, se conversar agora sobre o início do projeto, não é absurdo. seria assodado demais querer implantá-lo de uma forma muito rápida. Agora, Serrão, essa ideia, ela levanta muita apreensão no mercado, né? Olha, eu acho que até no mercado não levanta tanta, não, Paulo. Porque não dá para ser levada a sério, do ponto que o Piperno muito bem explicou. Não se trata da criação de uma moeda única, não se trata de uma unificação econômica entre os países. Isso é utopia, isso nas condições atuais, até futuras da América Latina, eu diria até que é impossível de fazer. Mas, você estudar uma moeda, estabelecer um câmbio para trocas comerciais, isso é possível, sim. Isso pode e deve até ser feito para que nenhum país negociando o seu produto tenha desvantagem. Essa ida do presidente Lula à Argentina, ela claramente é para prestigiar a Argentina, que passa por imensas dificuldades. Não é para o Brasil, ela não tem, assim, importância capital nenhuma. Agora, para a Argentina, a maneira como o Lula foi tratado lá, a maneira como o Fernandes foi entrevistado por uma emissora de televisão daqui, indica que a Argentina está precisando de socorro. Então, se o Brasil acha, se o Brasil o vê, se o novo governo o enxerga como um aliado político, nada demais em ir ajudá-lo. Agora, para o Brasil, isso não tem o grande benefício. E essa integração econômica também não acontece, não tem como acontecer de um dia para outro. Pode ser até que nem aconteça tão efetivamente como se pensava. O Mercosul, o Mercosul é algo que ainda não deu certo porque ele não tem como dar certo. As economias latino-americanas estão, quase todas elas, extremamente bagunçadas. Nesse ponto, a economia do Brasil está na ponta. E não é justo que você queira que o Brasil agora vá segurar a situação de todo mundo na América Latina para estabelecer futuras relações comerciais até com blocos europeus, tipo o Mercosul negociar com a União Europeia. Isso também é ficção diplomática. Não tem como acontecer isso nesse primeiro momento durante um bom tempo. Bota aí uns quatro, cinco anos para isso ter condição de se pensar em acontecer na prática. Agora, estudar? Estudar pode. Como o Lula disse, vamos estudar. Agora, se estuda, vai ficar lá para frente. Igual a conversa dele com o Hugo Chávez sobre vamos fazer um bloco com a China e a Rússia. Lá para frente vai falar disso aí. Vilela, se a gente analisar, é o enlace, é a aproximação e até um amarramento, uma amarração muito mais forte com um país economicamente bem inferior que a gente. Como é que você enxerga isso? Olha, tem alguns pontos que me chamam mais a atenção até mesmo do que essa questão da unificação de moeda que eu vou realmente na linha do que esclareceu o Serrão e o Piperno. Essa questão da moeda, ela se passa, às vezes, uma ideia de criação de uma moeda corrente única, mas foi bem esclarecida, é uma discussão focada dentro de uma questão cambial para o comércio entre os países envolvidos. Moeda virtual, né? Exatamente. Então, é uma outra história o que de fato pode ser discutido. Acho que o que puder fazer para facilitar o câmbio para ambas as partes, eu acho que é bem-vindo. Agora, o que me chama a atenção mais do ponto de vista negativo é o anúncio que foi feito do empréstimo, do financiamento que o BNDES vai fazer para uma determinada obra em território argentino. Me parece que é uma experiência que foi muito ruim para o país em tempos passados. Acreditava eu que o governo, o atual governo, teria aprendido essa lição em outros episódios, mas me parece que não esperou nem começar o início do novo governo, estamos aí com menos de 30 dias e já é feito o anúncio para um financiamento nesse sentido. E novamente com um país que está sob um governo alinhado ideologicamente, enfim, todos aqueles elementos que já deram errado no passado sendo retomados e acredito eu que o resultado não será diferente. Muito bem, gente. Olha só, daqui a pouquinho, você me pediu, Piperno, porque daqui a pouquinho tem uma entrevista coletiva ao vivo do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, lá na Argentina justamente sobre esse tema e a gente vai acompanhar. Mas antes, por favor, Piperno, deixa eu só trazer uma provocação aqui para você. Você não acha que essa história toda dessa moeda e desse discurso é um certo desvio dos problemas reais que a gente está enfrentando? Esse assunto, ele não desvia do que é essencial? É essencial hoje a gente discutir uma moeda entre Brasil e Argentina? O Paulo, veja, esse tema ele não é ruim. Há muitos temas, claro, na agenda de Argentina e Brasil, sem dúvida nenhuma. Inclusive, até do ponto de vista das relações internacionais e principalmente das transações comerciais, eles têm cada vez, eles têm muitos assuntos, muitos temas que têm que ser levados à mesa. Inclusive, ano passado, Argentina, Argentina e Brasil, os dois, bateram seus recordes de exportações. A Argentina vive uma crise econômica, enfim, todo mundo sabe, mas ela, até mesmo, pelos mais ou menos os mesmos motivos que o Brasil, indiretamente acabou se beneficiando da questão da guerra porque as cotações das commodities agrícolas estão em alta e com isso a Argentina ganhou mais. Assim como o Brasil. A Argentina exportou 88 bilhões de dólares, nunca tinha chegado nem perto disso. O Brasil bateu em algo em torno de 330. E a Argentina, hoje, por incrível que pareça, ela é o quarto maior destino das exportações, das vendas brasileiras. Enfim, a Argentina compra 5% daquilo que o Brasil exporta. Não é pouco. A gente está falando em algo em torno de 17 bilhões de dólares. Então, é claro que tem que tomar cuidado com isso. Agora, a gente conversou hoje, nesse giro que o Lula vai fazer, o problema não está lá nessa cúpula. O problema vai ser a conversa com o Uruguai que negocia um tratado de livre comércio com a China e, ontem, o chanceler brasileiro, Mauro Vieira, disse que isso significaria a implosão do Mercosul. Ora, como é que, de um lado, líderes de Brasil e Argentina negociam uma moeda comum, não só para os dois países, mas para todo o Mercosul, e, do outro lado, há essa ameaça de implosão do bloco? Porque o Uruguai, na verdade, ele está de olho nos interesses dele, daquilo que ele está muito certo. Se existe oportunidade de um tratado de livre comércio com a China, hoje a economia mais dinâmica do mundo, por que recusar? Então, o Uruguai está muito interessado nisso, só que, de fato, isso causaria um tsunami nesse bloco chamado Mercosul. Ô, Piperno Serrão e Vilela, se a gente for analisar aqui o melhor exemplo de moeda única que a gente tem no planeta é o euro, só que há uma diferença crucial do euro para essa história que a gente está discutindo aqui agora. No caso da Europa, há limites muito claros para déficit e dívida pública e a gestão monetária não é feita por nenhum país, ou seja, nós estamos falando de dois países apenas fazendo a gerência disso. Como é que você vê? É, o conceito é completamente outro. Lá você tem o Banco Central Europeu e tem o Banco Central Alemão e a Alemanha que tocam o barco de verdade. O euro é garantido e segurado pela Alemanha, que antes não tem uma economia tão pungente para inventar um troço desse. Agora, o Piperno tocou num ponto que é muito interessante, que é essa relação chinesa. A China vem para fazer vários negócios diferentes com todo mundo. É altamente pragmática. A China quer com o Brasil, por exemplo, ampliar as tais zonas especiais de exportação. Isso é um projeto chinês. A industrialização, a nova etapa de industrialização brasileira, por exemplo, ela pode acontecer dentro desse modelo chinês aí, que tem interesse em ter zonas especiais de exportação no Brasil, sobretudo em parceria com agronegócio. Com o Uruguai, ela vai fazer a mesma coisa aproveitando algumas condições especiais que o Uruguai tem, sobretudo em relação à carne. Daqui a pouco, a gente pode ter até o Uruguai, que não tem uma mina de ouro, também exportando ouro para a China, que é uma coisa fantástica. O Uruguai consegue exportar ouro mesmo não tendo uma mina de ouro. É um fenômeno que nem a NASA consegue explicar, mas isso acontece. Então, a China vem, a China não vem para brincadeira, ela joga por todos os lados, então, para ela implodir o Mercosul ou não, não faz a menor diferença. Ela quer cuidar da vida dela. O plano dela é muito bem definido, o resto que se adapte. Agora, Vilela, uma outra fala do presidente Lula que me chamou bastante atenção foi de afirmar com muita contundência de que o BNDES, o Banco Nacional para o Desenvolvimento Econômico e Social, vai voltar a financiar projetos para fazer uma espécie de auxílio a países vizinhos e a gente viu isso no passado ser muito comentado, de uma maneira muito negativa. Exatamente. Esse tipo de erro é que a história não perdoa quem erra o mesmo erro em duas vezes. Errar é humano, persistir no erro é buíço, já diz a sabedoria popular. Então, o que vemos é que o país fazer esse tipo de financiamento especialmente direcionado para países que tenham certo alinhamento político, ideológico, isso não tem nada de estratégico para o Brasil. Muito pelo contrário, isso passa a ser algo que é muito mais uma estratégia política, de relações com os demais países, do que necessariamente é algo que venha a trazer benefícios para o Brasil. O presidente Lula, ele tem um aspecto muito positivo, deve se reconhecer, que é a questão de se relacionar. Se relaciona com o mundo inteiro, viaja, dialoga, abre negociações bilaterais, multilaterais, isso é bom, isso soma. Agora, quando vem com propostas como essa, tirando do Brasil, país com tantas dificuldades, com muita casa, com a casa muito, muito, muito bagunçada para ser arrumada, para financiar projetos existentes no exterior, isso realmente é totalmente fora da compreensão e nesse ponto eu vejo que ele está cometendo o mesmo erro novamente.